Música Dois meses depois da morte da soldada do batalhão ambiental Deuziane Pinheiro, novas provas podem mudar o rumo das investigações. Dona Antônia, mãe de Deuziane, explicou que teve acesso ao documento através dos advogados. Ela disse que foi até o comando geral da polícia militar para pedir explicações ao comandante geral. Teve acesso ao documento e ficou comprovado de que a Deuziane não se matou. Que a arma apresentada para a perícia não é a arma que eles disseram que a Deuziane tinha cautelado. Em primeiro lugar, a Deuziane não cautelou essa arma porque ela não assinou o livro de registro. Então ela estava desarmada. Outra coisa, a arma apresentada na perícia não é a arma que eles disseram que a Deuziane tinha sido cautelada. E o projeto saído que matou a Deuziane saiu da arma do Elcio. Ainda segundo a família, Elcio é o principal suspeito de ter matado a jovem. Dona Antônia afirmou que o cabo trabalha na administração do comando da PM e estava no local quando a família se reuniu com o comandante. Ele a matou ela dia 1º de abril. E 63 dias depois eu não entendo porque ele está solto. A irmã de Deuziane, que não quis mostrar o rosto por medo de represálias, disse que sofre constantes ameaças. Minha mãe e a família inteira já tem mais de seis boletins de ocorrências. Nós estamos sofrendo por represálias. Estamos preocupados com a nossa segurança. Minha mãe, ontem mesmo, ainda tinha gente rondando a casa dela. Há dois meses, Deuziane foi encontrada morta dentro do Pelotão Fluvial de Policiamento Ambiental no Tarumã. No primeiro momento, a polícia trabalhou a hipótese de suicídio. Mas a família alegou que a jovem vinha recebendo ameaças de morte do ex-namorado, o cabo, também na época lotado no Batalhão Ambiental, Elcio Santos Brito. Na época, o cabo prestou depoimento à corrigidoria da PM, mas apenas foi substituído da função. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que desde o início do caso, todos os fatos estariam sendo apurados. O inquérito policial militar foi aberto e deve ser concluído ainda este mês. Quanto ao militar envolvido, ele presta serviço administrativo no Batalhão de Policiamento Ambiental. E um laudo preliminar sobre a causa da morte da menina Vitória Lorena, que morreu a caminho do hospital ontem, apontou que ela sofreu um aneurisma, um coágulo, foi encontrado no cérebro da criança. Além disso, uma coleta do fígado foi encaminhada ao Hospital Tropical de Manaus para analisar a possibilidade de meningite. A menina foi enterrada hoje. Pedalar nas ruas de Manaus pode ficar ainda mais complicado. Um projeto de um vereador quer restringir a circulação de bicicletas. A proposta vai na contramão do resto do país, que incentiva esse tipo de transporte. Aqui a disputa por espaço entre ônibus, carro, moto e ela, a bicicleta. As ciclovias que a cidade disponibiliza não atendem à demanda. Muita gente tem usado como meio de transporte. Eu, usando a bicicleta, eu chego muito mais rápido, né? 45 minutos daqui pra lá, de bicicleta eu tiro 20. Daniele acorda todos os dias para ir à faculdade e pedala a mais de 7 quilômetros. Graças a Deus eu nunca sofri acidente e eu tenho a sorte de contar com motoristas gentis, mas nem todo mundo tem essa sorte. A qualquer hora ela pega a magrela e sai às ruas. Mas isso pode mudar caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara. Segundo o projeto de lei do vereador Jaíldo dos Rodoviários, a proposta é estabelecer um horário fixo para a circulação das bicicletas. Em dias úteis, a partir das 19h30 e nos fins de semana e feriados, em qualquer horário. Reison trabalha vendendo lanches nas ruas de Manaus há quatro anos. Para ele, que utiliza todos os dias a bicicleta, o projeto de lei é inviável. Meu trabalho, o que eu tiro, meu dinheiro, né? É ruim, cara. Isso é um problema pra nós, né? Já o vereador, autor do projeto, se defende. Não existe projeto algum pra proibir bicicleta, até porque eu ando de bicicleta também. O que existe é uma proposta para que a prefeitura, através dessa MTU, coloque placa de sinalização na rua. Um outro projeto de lei, agora da vereadora Terezinha Ruiz, quer que todos que utilizam a bicicleta façam curso de capacitação para aprender a legislação de trânsito, primeiros socorros e segurança do trabalho. Já o DETRAN, para evitar acidentes, vai utilizar bonecos durante os exames de direção veicular, para simular a presença de ciclistas no trânsito. Que os alunos que forem tirar a primeira habilitação, seja que tipo de veículo for, ele possa manter um metro e meio de distância, como determina o código de trânsito. Enquanto essas mudanças não chegam e as vias não estão preparadas, o jeito é se virar como pode. Em instantes, produtores de Iranduba desafiam as altas temperaturas para cultivar flores do campo. Você confere depois do intervalo.